Sopa indiana de abóbora é a minha proposta para hoje. Os ingredientes principais desta sopa são a abóbora e as lentilhas, mas levam outros, portanto venham aprender a fazer este prato, que pode ser servido como entrada ou como prato principal, dado que é muito saciante. Vamos colocar um pouco de óleo e uma colher de sopa de carila em pó. Um pedaço de gengibre cortado aos bocadinhos. Uma cebola. 600 gramas de abóbora cortadas aos pedacinhos. Duas cenouras cortadas aos pedacinhos. Uma maçã pequena. Vou juntar também 50 gramas de lentilhas, que eu deixei de molhar durante 3 horas. Juntamos um pouco de sal. Vamos adicionar 1 litro de água a ferver. Se quiserem, podem acrescentar um caldo de legumes ou um caldo de galinha. Mas eu acho que não é preciso, assim fica bom, muito bom na mesma. Então, vamos esperar que os legumes fiquem macios, para depois triturarmos a sopa. Isto vai demorar mais ou menos 20 minutos. Triturar a sopa. A nossa sopa está pronta a ser servida. Aqui eu decorei com coentros. E decorei com sementes também. As sementes vão dar uma nova textura à sopa. E os coentros combinam muito bem com estes sabores. Eu espero que tenham gostado desta sopa deliciosa. Que vos vai aquecer neste inverno, com certeza. Até à próxima receita.